Falta pouco para o lançamento da 4ª temporada de Acampamento Jurássico e mesmo que todo o material divulgado até o momento seja incrível e aumente ainda mais o nosso hype para a nova leva de episódios tem alguns pontos que já estão deixando alguns fãs com aquele pezinho atrás sendo assim, trago hoje para vocês 3 motivos para a 4ª temporada de Acampamento Jurássico ser a melhor e 3 motivos para ela ser a pior Simbora! Chega aí! Sejam todos bem-vindos ao canal Max One Play aqui é o Max, manos e fulanos não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações muito obrigado a você que vem acompanhando os vídeos sempre que tiver informação nova eu vou estar trazendo vídeo novo principalmente depois que lançar a temporada eu vou trazer vários vídeos para a teoria para a próxima analisando alguns pontos, pontos negativos e positivos como sempre muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando comenta aí a sua opinião sobre cada um desses pontos ao final do vídeo Novos animais aí não tem para ninguém a aparição de novos dinossauros sempre acontece da primeira temporada para cá cada temporada tem dinossauros novos que eles vão adicionando e nós queremos isso? Sim! Claro! Com certeza queremos! Mas a adição de um tigre e dente de sabre pegou todos os fãs de surpresa em meio a tantas teorias nenhuma nem chegou perto disso então assim como vocês eu estou super animado aí para ver a participação desse felino na temporada tomara que não seja curto, espero que ele tenha destaque né? Vamos ver, vamos ver o que ele vai aprontar Desenvolvimento dos personagens isso já é previsível ambos os campistas evoluíram muito desde quando se conheceram e é óbvio que o amadurecimento deles nessa temporada praticamente vai ser de pessoas já adultas digamos assim, mais ou menos a mentalidade deles evoluiu bastante e claro, o desenrolar da amizade tecnicamente abalada do Darius com o Kenji essa parte da relação também queremos muito saber como é que vai ser porque o Kenji foi tão babaca ali no final né? como ele não chegou no ponto de ficar feliz por finalmente estar saindo da ilha vamos ver como é que vai se desenrolar isso aí também um novo lugar ao que parece os campistas seguirão para uma nova ilha com um edito no teaser e mostrado no trailer isso só mostra como a franquia está se expandindo e esse novo lugar vem com muitos ambientes o que é incrível também para a série tem neve, deserto, floresta que a gente está acostumado e vamos para a temporada sem saber o que tem dentro das instalações será mesmo a manta corp que está ali por trás dos drones está por trás dos cães robôs não sabemos ainda então, esse novo lugar com certeza trará muitas e muitas informações muita coisa assim realmente se expandiu bastante essa série só com esse trailer a gente já tem essa noção de como a série está evoluindo também um novo lugar ué Max, mas você já falou isso eu sei mas esse novo lugar essa nova ilha pode ser tanto positiva quanto negativa afinal já sabemos que não serão as ilhas das cinco muertas não vai ser a ilha sorna e pelo momento que o Mosasauro ataca o barco eles ainda estão bem próximos a ilha nublar dá para ver a ilha nublar ali de fundo de leve isso significa que essa nova ilha é perto da ilha nublar mas como eu sempre comento nessa altura do campeonato é meio tarde para adicionar uma nova ilha que pelo menos fica ali na redondeza das ilhas da franquia teria que ser uma ilha bem longe das outras mas enfim logo mais a série lança saberemos a verdade eu acredito que essa nova ilha possa ser sim uma das ilhas das cinco muertas pode ser que uma das ilhas das cinco muertas esteja com neve outra esteja no deserto outra esteja com floresta pode ser que a temporada se passe em todas elas e não só em uma ilha porque se for uma nova ilha que está ali escondida e tudo mais pode não fazer com certeza não vai fazer muito sentido espinossauro falso bom há rumores de leve dizendo que talvez o espinossauro seja um holograma igual a porta que a Brooklyn descobre ali no deserto mas o que não faz sentido é que o deserto não é falso pelo menos é só um pedacinho ali que tem assim como esconderijo da instalação aparentemente eles esconderam uma instalação exatamente pelo fato do deserto ser grande tendo muito espaço para esconder algo ultra secreto digamos assim agora o maior tiro no pé da produção seria trazer o espinossauro de volta como um holograma só para dar um susto dos campistas ou mesmo como um robô pelo amor de deus queremos mesmo um espinossauro de verdade pelo menos isso e para fechar retorno da Scorpius Rex beleza tem um dinossauro dentro do barco a gente soube disso no final nos últimos segundos mais precisamente da terceira temporada e já houve rumores de que era outro Scorpius Rex já teve até teoria aqui no canal sobre isso e recentemente surgiu uma imagem onde revela a presença de uma Scorpius na quarta temporada e analisando alguns momentos do trailer como no radar do barco a gente pode ver que tem algo a mais ali o jeito das árvores quando os campistas estão fugindo bate com a imagem e também a arcada dentária em uma das cenas que os campistas parecem estar encurralados os dentes tortos lembra um pouquinho a Scorpius todos esses momentos batem com a presença do híbrido ali e na minha opinião já deu de híbrido eu não sou um fã que odeia os híbridos como muitos de vocês odeiam eu gosto dos híbridos assim como a Indominus Indoraptor e a própria Scorpius eu gostei de como foram retratados Indoraptor eu sempre comendo que ele foi meio injustiçado no filme mas foi uma boa adição para a franquia também mostrou como a tecnologia combinada com a ciência pode dar muito certo dele seguir aquele laser ali e tal foi bem interessante isso pena que ele foi morto muito rapidamente digamos assim mas eu acho que já chega a franquia está indo para o novo âmbito e eu vejo o retorno da Scorpius como um ponto negativo por isso ele recebeu aqui o nosso último ponto negativo mas enfim comenta aí o seu ponto de vista se você concorda se você discorda gosto muito de ler os comentários como eu disse mantenha calma e comenta com muito cuidado para você não acabar atingindo fãs que não concordam com você também maravilha não esqueça de deixar o seu like comentar se inscrever e ativar as notificações muito obrigado a todos pela audiência a gente se vê de algo mais valeu valeu já pensou em criar os seus próprios jogos daí mesmo da sua casa aprender a lançá-los na Steam ou na Play Store e gerar dinheiro com eles pensando nisso a equipe Noniclass em parceria com o canal MaxOnePlay separou dois presentes 100% gratuitos para você criar os seus primeiros jogos daí mesmo da sua casa acesse www.noniclasspresentes.com baixe agora e torne-se um criador de jogos acessa lá e torne-se e torne-se deus e ecent ee 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 Legenda Adriana Zanotto